Oi, o blog de Escalador hoje vai fazer a avaliação das botas V-Lite da marca Hightech voltada para o público feminino. A gente está aqui no Parque da Serra do Mar, no litoral norte do estado de São Paulo, para fazer a avaliação. Vamos ver se essa bota realmente é boa ou não. A bota V-Lite da marca Hightech tem como principal vantagem o travamento do tornozelo. Por quê? Porque ele evita de você torcer o seu pé em uma caminhada. Uma outra vantagem da bota é o tratamento do tecido quanto à impermeabilidade. Esse tratamento chamado de Hightech se mostrou bastante eficiente. A gente afundou a bota na água e ela não molhou, mesmo que dentro está bem sequinho. Uma outra vantagem que tem essa bota é que os seus materiais são bastante resistentes à abrasão. O que é resistente à abrasão? Se você ficar num lugar em que vai roçar muito em alguns lugares, ele não vai desgastar muito fácil. É uma bota para você ter durante bastante tempo. Uma outra vantagem dessa bota é o solado. Os seus cravos não são muito proeminentes. Entretanto, ela trava bem na descida em um local lamacento ou um local com bastante cascalho. Ela também tem um sistema de amortecimento razoável, não deixando ficar com seus joelhos doendo. Uma outra coisa é que a bota é bastante leve para uma bota de caminhada. Ou seja, não vai doer nos seus joelhos e vai cansar menos em você a longo prazo na sua caminhada. Oi, chegamos no final da avaliação da bota V-Lite da marca Hightech. Essa bota se mostrou bastante eficiente e, pelo menos, as pessoas que usaram elogiaram bastante a leveza da bota e a impreabilidade quando for atravessar terrenos lamacentos em lugares encharcados. Para você ver a avaliação completa dessa bota, acesse a seção de avaliações no blog de escalada. bloguedescalada.com Música 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 Música